Salve galera, tranquilidade? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você e tá começando o primeiro pergunta e resposta aqui do canal Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí embaixo, ativando as notificações e comentando se tiver alguma dúvida Em breve nós traz o parte 2, demorou rapaziada? Então já mete o dedo no like aí e é nóis E bora pras perguntinhas aqui que eu selecionei aqui, faz uns tempinhos aí que a galera mandou, eu peguei ali, demorou? Vamos responder aí geral aí, tô aqui com umas 5 perguntas aí, umas 5, 6, não sei, selecionei algumas aqui, vamos ver aí E vamos pra primeira pergunta, demorou? Primeira pergunta é do Gui Vieira DJ Vídeo top, como deixa a música nessa qualidade? É simples Guilherme, eu uso o programa Record Box, ele tem a função de na hora que eu tiver usando minha controladora Eu posso tá gravando o meu set pelo computador mesmo ali, sem ter aquela placa de áudio que a galera usa aqui na CDJ e pá E eu já uso no Record Box, aí por isso que a gravação já fica boa, aí eu gravo o vídeo pela câmera ali e pá Já edito e já boto aquele áudio que eu gravei pelo Record Box, demorou? Qualquer coisa pesquisa aí no Google, no YouTube aí que os caras já ensinam e é nóis, demorou mano? Então vamos pra próxima aqui, próxima é do Danilo Cardoso, qual CDJ é mano? Então Danilo, eu não uso CDJ, eu uso DDJRB, demorou? Painer DDJRB, e é isso aí, pode aí pesquisar os vídeos aí que você vai ver Tem diferença entre CDJ e DDJ, demorou? Só pesquisar aí, e é nóis Vamos pra próxima aqui então, Rafaela Pires, beijo sua linda, que sete hein? É nóis, demorou gatinha? Espero que curta então, já mete o dedo no like aí, que o povo tá curtindo, demorou? É nóis, vamos pra próxima, Marcos Aureli Salve mano! Mano, admira o seu trabalho, obrigado cara Tô começando como DJ, e você pra mim tá sendo uma inspiração Tenho uma DDJRB e praticas na mixagem Mas me falta uma das coisas essencial para essa caminhada Que é as músicas, ainda não sei bem como funciona esta busca Não tem um site para me atualizar, você poderia me dar uma dica? Demorou, tem um site aqui embaixo que eu vou deixar aqui um canal, MixTrack Só acessar lá mano, que vai tá as tracks lá pesadas que eu pego, demorou? É do colega meu, e ele vai tá postando as tracks aí, nova aí, os lançamentos, demorou? Em breve aí né, vai tá fazendo umas parcerias monstras aí Então já acessa o canal aí embaixo, demorou? Deixa aquele like, é nóis Moleque, vamos pra próxima pergunta aqui, a próxima pergunta Bruno Pires E aí bro, manda seu Insta, meu Insta é esse aqui ó Demorou? Aparecendo aqui ó, já pra vocês Só seguir lá rapaziada E é nóis, deixa o seu like lá E sempre eu direto vou tá postando os bagulho lá Um estorninho, pá, é nóis E é isso aí mano, vamos aqui pra próxima pergunta aqui Leandro Stravato Hey DJ, tudo bem? Tudo bem, você bro, é nóis Qual? Qual é o significado de seu nome? Paralísio, sou da Argentina Aí sim hein bro, boa Símbolo paralí... Nome, símbolo, vamos ver O significado é o que? Tirei de paralítico Com ilusionais e juntou tudo e não sei o que lá E saiu Paralísio e veio da mente Demorou, só nóis criou e só nóis tem E ninguém copiou e ninguém vai copiar Aí não copiou e já era, demorou É isso aí, joga Paralísio aí no Google Que só vai dar nóis, moleque Forte abraço E é isso aí, vamos ver se tem uma próxima pergunta Kelly Pinho, coloca os nomes das tracks Nomes das músicas né É isso aí então Kelly Vou tá pôndo aí em breve Aí aqui é foda mano É editar, tá meio corrida aí Pra selecionar track é foda Fica marcando as tracks toda vez Eu tô postando set diária Aí também não dá mano E é isso aí, mas qualquer coisa Tá ligado né Os caras aí dão ajuda aí, põe umas tracks aí embaixo E é nóis Demorou rapaziada Vamos ver aqui, acabou as perguntinhas E aí só rapaziada Se gostou, deixa o seu like Se inscreva aí embaixo Ative as notificações E bora fortalecer o canal aí Tá fortalecendo demais mano Já chegamos 2 mil inscritos Bora bater 3 aí E vamos chegar a meio milhão de views Demorou rapaziada É nóis Um forte abraço aí pra vocês Fiquem com Deus Tamo junto E é nóis Tchau